Meu coração é teu, tome, ele é todo seu, tome, vamos lá do cartão, eu passo a ele por seu nome Meu coração é teu, ele é todo seu, vamos lá do cartão, eu passo a ele por seu nome Lindo isso, filha, esse é o vídeo do povo, neguinho Ai neguinha, meu coração é seu, tá ligado né? A minha vida é um chaparrão, sua bebida gasta e ostenta, o dinheiro demais você sofria, devolou a vida vazia Pensei que te fiz muito mal, acordei e caí na real, brasileiro foi de um bobo sem nação, vim aqui pra te pedir perdão Pedir perdão, meu coração é teu, ele é todo seu Vamos lá do cartão, eu passo a ele por seu nome Meu coração é teu, tome, ele é todo seu, tome, vamos lá do cartão, eu passo a ele por seu nome Ele é todo seu, vamos lá do cartão, eu passo a ele por seu nome Meu coração é teu, meu coração é teu, ele é todo seu, vamos lá do cartão, eu passo a ele por seu nome A minha vida é um chaparrão, sua bebida gasta e ostenta, o dinheiro demais você sofria, devolou a vida vazia Percebi que te fiz muito mal, acordei e caí na real, brasileiro foi de um bobo sem nação, vim aqui pra te pedir perdão Pedir perdão, meu coração é teu, ele é todo seu Vamos lá do cartão, vamos lá do cartão, eu passo a ele por seu nome Meu coração é teu, tome, ele é todo seu Tome, 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 meu coração é teu Meu coração é teu, vamos lá do cartão, eu passo a ele por seu nome Meu coração é teu, meu coração é teu, e o nome é teu, tome, tome, tome E por isso eu venho, meu coração é seu E no mix dos 10 produções, CDB Records, esse é o rapidly do Putebol Negue